Então, agora é a nossa aula no livro de Natureza e Sociedade. Pega aí o seu livro, página 8 e 9 também. O tema do nosso livro é Eu Gosto de... Você gosta de brincar? Circule nas imagens, na imagem aqui, as brincadeiras que você conhece, tá? E depois você vai desenhar aqui a sua brincadeira favorita, tá bom? A Tia G trouxe aqui algumas coisas para vocês identificarem aí e dizerem se vocês gostam de brincar com isso ou não. Vamos lá? A Tia G trouxe aqui uma bola. Você gosta de brincar de bola? Gosta, né? Tenho certeza que gosta. E isso daqui? Até rasgaram minha pipa aqui. Uma pipa, né? Você gosta de soltar pipa? Gosta, Enzo? É muito legal, né? Nós temos aqui também, ó, o bambolê, ó, bambolê. Eu amava brincar de bambolê quando eu era criança. Participei até de concurso. Muito legal quando é bambolê. E eu tenho a minha brincadeira favorita hoje. É essa daqui, ó. Você conhece? Tá toda em bolada. Ó, essa é a minha brincadeira favorita. De pular corda. Muito bom. Você conhece? Você já pulou corda? Muito legal, né? Se você tiver algum objeto desse, você pode brincar aí na sua casa. Tá bom? E se divirta. Beijo.